Em dado momento, imaginei o modo de pegar o bandido e disse a mim mesmo Que tal espalhar o boato de que existe uma maleta cheia de dinheiro na cabine do capitão? E então... E então eu vi que era uma grande ideia E então... Ih, quem apagou as luzes?